Olá pessoal, tudo bem com vocês? Com nós está tudo bem, graças a Deus. Hoje, quinta-feira, né Amanda? Quinta-feira, já lá umas quatro horas, quatro e pouco, não? Quinze para as quatro. Quinze para as quatro. E eu tenho o prazer de receber esse horário maravilhoso, olha aqui. Lá do... Maracassumé, Maranhão. Maranhão. Próxima divisa com o Pará. Com o Pará. Isso. E aí você, nessa viagem, gastou quanto tempo de viagem? Eu gastei dois dias que eu parei um pouco e alguns parentes no meio do caminho, né? Mas deu 1.700 quilômetros para cá. Mas essa viagem só para conhecer o projeto? Só para conhecer o projeto. Conhecer o projeto que eu conheci através do YouTube. Sim. Eu já vinha pesquisando há anos, né? E achei muito interessante. Principalmente com esse sistema novo de filtragem que o senhor tem, né? Sim. Que facilita muito e a gente consegue eliminar 95% da mão de obra. Isso aí que eu achei interessante. Aí eu digo, eu vou conhecer pessoalmente. Comprei o projeto na sua mão e agora eu vou conhecer pessoalmente. Muito bem. Gosto. E agora eu trouxe a família também para nós. Sua esposa? É minha esposa. Tudo bem? Como é o nome? Luzi Meide. Luzi Meide. E o mais novo, né? Como é o seu nome? João Paulo. João Paulo Sanfoneiro. E o seu? Luiz Alberto. Luiz Alberto. Isso. Mas pessoal... Esse daqui é meu tio, irmão da minha mãe, que mora aqui em Macaíba, né? Aí aproveitei e veio conhecer também o projeto. Ah, tá. Esse daqui é o neto dele, primo segundo meu, né? Tudo bem? Xerlix. Que mora também aqui em Natal. Em Natal. É. Então... Ah, então você veio de lá e você já tem família aqui, parentes? Eu tenho família aqui. Aproveitei a oportunidade e vou visitar também os meus parentes. Muito bem. Muito bem. E você trouxe de presente para mim? Eu trouxe de presente para você. Esse aqui são as mudas de açaí. Certo? Esse açaí se chama o BRS Pai d'Égua. É o último lançamento da Embrapa. É o único açaí que ele dá duas safras por ano. Muito resistente ao solo, um pouco mais fraco. E ele é um açaí que ele, por ser menor o fruto, ele dá uma polpa mais consistente. Você pega qualquer tipo de açaí na mesma proporção, você colocando a lata, ele vai dar com certeza uma produtividade maior. Já pensou? Com excelente produtividade e rendimento. Você já trabalha com isso? Com açaí? Não, não. Só meio para consumo. Só para consumo? É. Mas é porque eu gosto muito de plantar e agora eu vou entrar no sistema de piscicultura. Pois é. Eu quero lhe agradecer demais por essas mudas que eu tenho aqui uma água do peixe que era muito um adubo de primeira e eu acredito que deve... Pois vai adorar. Deve chegar bem mais rápido. Mais rápido que os meus, que eu ainda não tenho. Com certeza. Pois está bom. Pois então é isso, pessoal. Ele veio para conhecer o projeto. Então eu vou mostrar aqui o projeto para eles. Isso. Quero tirar minhas dúvidas. Tirar suas dúvidas. Eu vou começar mostrando o projeto, pessoal. Porque o pessoal só lembra dos tanques. E os tanques? Quanto é que custa um tanque? Quanto é para fazer um tanque? Esquece demais de quem é que dá qualidade de água nos tanques, nos peixes, né? É o filtro. É o filtro. O filtro é... Sem ele é impossível ter uma produção que nós temos aqui, como eu falo sempre, em um sítiozinho bem pequeno, meia hectare e mil e trezentos metros quadrados ocupados com tanque. E isso eu vou mostrar para você agora. Isso. E você pode enxergar, vocês podem ver ali tudo ao vivo e a cores. É isso. Graças a Deus. É isso. Então vamos dar uma começada pelos filtros. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui é o novo tanque que tem muita gente curiosa. Eu já acompanhei quando o senhor estava marcando ele para poder fazer. Para poder fazer. Isso. Aí eu estou doido se eu finalizo para me dizer as novidades. Pois é. Vai ter novidade nesse tanque. Vai ter novidade. Aqui já foi o tanque despescado. Certo. Já foi despescado. Certo. Tem um... Acho que um outro lá que já foi despescado também. E nós temos... Isso aqui já está... Já está próximo de colocar novamente os aleijores. Já, já, já. Nós temos o Bessaro, que o Bessaro, que está lá lotado de peixe, ele polvou três tanques desses aqui. Esse tanque aqui são quantos mil litros? Esse tanque hoje ele está com 50 mil litros. Ele era 60 porque era 1,20 m. 1,20 m, né? Como ficou muito fundo, ele perdia muita pressão do oxigênio, perdia demais. Certo. E a gente deu uma ajeitada para melhorar o oxigênio. Tivemos que cortar ele. E aí ele ficou em uma média de 50 mil litros. Dá quantos peixes? Dá para criar 1.500 quilos de peixe. Com folga. É, 1.500 quilos. São quantas aranhas que são... Nesses aqui está com mais ou menos... Umas... Umas 12. Mas o de 60 mil litros que a gente faz aí é 16 aranhas. E o de 90, que é o que eu pretendo fazer. De 90 mil litros você vai ter 24 aranhas. Cada um, né? Cada tanque. Certo. Cada um tanque. Também nessa mesma fundura. Nessa mesma fundura. É um metro de fundura, né? Não é um metro e vinte, né? É, o pessoal se teima muito de fazer o tanque alto, acha que é vantagem. Não é. Se você for jogar... Não adianta fazer tanque alto que não compensa. O tanque é de um metro, trabalhar com 90 centímetros de lâmpada d'água. Assim você aproveita toda a pressão que o soprador vai mandar para o tanque. Não força muito o soprador. Não força muito o soprador. E vai dar um oxigênio tão bom como você vai olhar daqui a pouco. Muito bom. Mas vamos olhar aqui. Bora lá. Se eu siga aí, pessoal, já. Luiz, está por aqui, não? Estou aqui. E dando início aqui, mostrando aqui os tanques para vocês, como você veio para... Certo. Vamos lá. Eu vou... Eu vou pedir aqui para o Luiz. Vem cá, Luiz. Dá uma tirada nesse canto para poder mostrar para ele como... Olha aqui, tio. Esse aqui é o descarte do... Nós estamos fazendo a limpeza dos tanques. Limpeza dos tanques, né? Da rede de tubo. Certo. Essa rede de tubo, ela junta a sujeira durante a noite e fica suja demais. Hum. E aí, quando ele dá o descarte aqui, para o sistema aqui, ó. Certo. Porque por esse sistema ser um pouco mais alto, então não consegue tirar todo o resíduo que tinha aqui. Isso aqui era um problema grande. Hum. Até eu descobri isso aqui. Certo. Nós conseguíamos fazer toda a limpeza, mas não tirava. A amônia sempre alta, sempre alta. E o nitrito. É. Nitrito lá em cima, tudo lá em cima. E aí nós descobrimos que na rede, precisava fazer uma limpeza na rede. Quando nós cortamos o cano aqui, que abrimos aqui, passou acho que uns 20 minutos, saindo aquele podre, aquela crudidão dentro dessa rede. Isso no caso seria um descarte direto. Sim, é um descarte. Sem passar pelo processo. Sem passar pelo processo. No caso, se tiver um excesso muito grande, para agilizar o processo, elimina um pouco aqui. Sim. Ele dá um pouco o filtro, né? Ajuda o filtro a trabalhar. Se desafogar um pouco ele. O filtro já trabalha 24 horas. Hum. Então, como ele trabalha já 24 horas, durante a noite ele junta muito resíduo. Nós não temos isso aqui, porque automaticamente já é limpo, né? Então, esse cano é um cano que nós temos aqui, tem um outro lá no final. Quando você tira esse cano aqui, o de lá está recebendo o ar, dando pressão para fazer a limpeza da rede. É. Ou vice-versa. Se você abrir o de lá, então, na pressão que você tira o cano de lá, isso aqui vai chupando o ar e mandando para lá. Esse daqui, no caso, é responsável só para esses tanques do lado de cá, né? Esse aqui é para essa rede de tanque aqui. Rede de tanque aqui. E aquele de lá para aquela rede de lá. É. E esse aqui é o filtro preguiçoso. Foi o primeiro filtro que consegui desenvolver esse projeto tão maravilhoso. Certo. Através desse filtro aqui. Quer dizer, foi através desse que o senhor desenvolveu um projeto do outro. E hoje está, cada dia, evoluindo mais. Revoluindo mais. Bora lá. E hoje nós temos um filtro assim. Hoje nós temos um filtro... Hum. Bem eficiente. Esse aqui, ele já tem um... Ah, tem uma boa caída. Uma boa caída. Tem uma boa caída. Essa água cai. Olha aí, tem um sistema muito bom que eu estou vendo aqui. Já a água já vai oxigenada. É, vai embora. Você vê que ela já sai bastante oxigênio, avapora muito a amônia tóxica, né? Avapora muito e vai embora, né? Apesar que esse filtro, ele... Para cuidar desses cinco tanques precisava ter o dobro. Hum. Mas... Ele está dando conta, mas também não limita. A gente não facilita porque eu faço isso porque eu conheço, né? Mas não aconselho ninguém fazer um projeto, fazer um filtro desse tamanho, para dizer que está com... E aqui é onde vocês veem sempre que a gente faz a limpeza, né? Olha aí, como é o sistema da limpeza individual de cada compartimento. Ele abre ali, ó. Olha a sujeira lá, olha lá. Fica embaixo. Ela fechou bem a pele, né? Abriu. Aí, já limpou a água, fecha. Eu tirei uma amônia tóxica. Agora, lembrando, o pessoal pergunta muito para mim o seguinte. Mas me diga uma coisa. Você consegue zerar a amônia? Não, não consigo porque... Enquanto eu estou tirando daqui, está se formando lá. Isso é 24 horas. É 24 horas. Mas fica dentro de uma tolerância, né? Agora você tem um equilíbrio no seu sistema. Como eu sempre digo que a gente tem que ter o sistema na palma da mão, então é através desse filtro que a gente consegue, né? Essas escovas biológicas, o processo que ela faz, ela cria o quê? A colônia de bactéria? A colônia de bactéria. Certo. Ela garra toda a sujeira para ela, né? Sim. E nela moram as colônia de bactéria. Por isso que eu não aconselho nem lavar elas, tirar. Nós sempre, quando quer lavar, nós joga... Ela fica todo o tempo com essa parte lá de fora exposta ou tem que ficar mergulhada? Não, ela tem que ficar com essa parte mais ou menos exposta. É, né? E eu tirei aqui o baldo aqui, né, Lu? E aquele baldo para dar uma mostração para... É, para dar uma jogada aqui para... Qual é a durabilidade de uma escova dessa? A vida útil dela? Quando nós trabalhamos com um sistema que não mexe com elas. Deixa elas fazerem o trabalho delas, é mais ou menos aproximadamente de 3 anos e meio a 4 anos. Por exemplo, eu digo isso porque nós temos aqui na cidade. Eu sei como é. Já tem mais ou menos a noção, né? Aqui você fica tirando as escovas, além de estragando... Mexendo. Mexendo. Então não deve. Elas vieram aqui para ficar quietinhas no lugar dela. E nós não temos um baldo aqui, né? Pega um baldo lá para mim, Lu, por favor. Ah, certo. Para dar uma mostrana depois... Essas escovas aqui, tio, aqui é responsável para fazer a biologia da água. Nós vamos fazer essa limpeza aqui para mostrar para o pessoal que não se deve tirar as escovas do lugar dela. Quer limpar? É de pé aqui, né? É, enche bem o baldo aí. Vê se tu consegue encher para mostrar bem com força. Não, essa aqui é de cerda. Não tem aqueles vasos que estão andando? É, dá certo. É de cerda. Não é que ele limpa? Ele só faz isso. Só isso? Só isso? Isso aqui só o suficiente? Se tiver aquela mangueira de pressão... Sim. Aí você pode... O jatinho você pode passar de carreira em carreira. Só isso? Sem mexer nela, né? Sem mexer nela. Elas estão aqui... Ela não é de pet, né? Garfapete. Não, não. Não, essa é cedra biológica. Elas... Você passa... O jatozinho. Com elas no lugar delas, sem problema nenhum. O senhor deixou um rego no meio aqui por causa da queda que os canos ficaram suficientes? Os canos não deram conta, aí nós fizemos isso aqui. Ah, entendi. Agora nós... Você lembra que nós abrimos essa daqui e apareceu uma sujeira danada, não foi? Foi, foi, foi. Vamos lá no último. Vamos lá no último. Essa aqui é a última. É a última dos processos. Nela nós não temos mais sujeira. É. Lá pra cá já veio morrendo. Ela chegou aqui uma água preparada, pronta pra voltar pros tanques. Então tá aqui a bomba jogando novamente pros tanques. Tô vendo aqui que o último morre praticamente abaixo dele, né? Abaixo dele. Muito abaixo. Ele começa com 50 centímetros lá e aqui ele já chega a zero. Mas se esse filtro fosse maior, ele teria que, ele ainda ia baixar mais. Porque essa é a caída, a caída correta é essa daqui. Se você observar aqui, Amanda vai dar uma mostrada aqui pro pessoal de casa ver. Uma bomba, né? É. Tem uma bomba aqui. Tem uma bomba. É, fica aqui porque vem muita sujeira. E quando os peixes é algum que desolva, vem pra cá a gente topa a bomba. Aí nós fizemos, fizemos esse... Essa submessa de... Não, é uma apropriada pra... É, ela é 18 mil litros hora. É, até o senhor falou sobre essa bomba aí. Sim, mas não é dessa de o que eu tô sertanejando? Não, não. Não, não é outra própria. Ela é mais econômica e joga mais, é diferente. Ela joga mais. É com mais vazão. É, com mais vazão, é. É um vazão que ela mais... Na verdade, o senhor tinha aqui uma de 40 que eu tava olhando, não vi, né? Botou essa de 18 e achou bom demais. É de 40 mil litros, não puxa de jeito nenhum água que essa puxa. Pois é, isso aí eu achei interessante dos vídeos dele, que ele falou foi isso aí. Aqui nós temos... Olha aí que coisa linda. A qualidade da nossa água, né? Olha aí. É onde você pode ver uma água... Esse peixe aqui, ele tá com quanto tempo? Ele vai fazer... Três meses e pouco, hein? É, três meses, ele tá com três meses. Ele vai fazer quatro meses, dia 25. A biometria dele tá com a média de quanto? Meio quilo, meio quilo, quatrocentas gramas. Quantos meses? Quatro? É, ele vai chegar aí a 800, a um quilo daqui a dois meses. É a média de tirar. Quando ele completa essa... Daqui a dois meses e meio, né? Dois meses e meio. É, nessa base, dois meses e meio. Essa espuma que fica, ela... Eu não queria saber o porquê, se é bom, se é ruim. É, não. Essa espuma não... É, ela é o que é, na verdade, essa aí? O oxigênio que tá sobrando. O oxigênio sobrando é que cria essa espuma, né? Ah, tá certo. E nós precisamos de muito oxigênio pra você ver que os peixes tão sossegados. Eu queria ver, ajeitar pra nós subir na ponte, pra vocês verem esse peixe lá de cima. Pois, vamos lá. Aqui, olha, esses tanques são de quantos mil litros? 50. 50 e 50. 50 e 50. Era 60, nós cortamos. Certo. Ele, qual é o raio dele? 8 metros. 8 metros. O diâmetro. Diâmetro, né? Diâmetro de 8 metros. No caso, aquele projeto que normalmente vai mandar um de 60. Aí você vai ter que fazer, puxar ele lá pra 1 metro, o diâmetro de 8, 1 metro e 30 e baixar 40 centímetros de... É, no caso, 8 e 30 é um de 60. Aí já vai pro 60. E o de 90? De 90 são 9 metros e 60. 9, 60. Mais 50 de rampa, lá pro centro do reforço. Agora eu tô entendendo. É. É porque se a gente for fazer a cubagem dele reto, ele não vai bater isso aí. Mas como ele tá descido... Não, é calculado já com a rampa. Já com a rampa. Ah, agora eu comecei a entender o negócio. É. É porque se eu for fazer a cubagem dele, eu tava fazendo como se fosse reto o piso. Geralmente o pessoal diz, não tem 50, 60 mil litros. No caso, esse daqui, que era 1 metro e 20. Mas se ele tem a rampa lá pra baixo, lá pra dentro, ele bate corretamente. É, porque exatamente... Se você usa o pi 314, não tem jeito pra fazer errado, né? É, não tem jeito. É o pi 3,14, 15. 3,14, 15, 16. É, 15, 16, é. Bate certinho. Não, com certeza. Com esse declive aí, vai bater certo. Por isso que o cálculo aquele do projeto que o senhor mandou é feito baseado já no desconto. No desconto, é. É, muito bom. Rapaz, parabéns. A banana adubada com a água do peixe, tá aí pra você ver os caras. Olha aí, tio. A banana são tudo adubada com a água do peixe. Com a água do peixe. É igual vai ser do açaí, né? Agora vai ser do açaí, você vai ver explodir esse açaí. Pois é, vai ser muito bom. Esse filtro aqui é o sistema antigo, né? Esse é o antigo, são preços, pode contar. É, eu tava analisando o seguinte, né? Como o senhor falou, esse sistema antigo aqui, ele já tá descartado. Então, através desses vídeos seus que eu venho assistindo, o que eu achei bastante interessante é o que o senhor vem falando. E esse sistema de filtro, que é o coração do projeto, ele elimina 95% da mão de obra. Isso aí pra mim é muito interessante. É porque você, quando vai fazer um projeto dele, a primeira coisa que você pensa é na mão de obra. Pra manter ele. Agora, eu tenho muito dó, coitado, do filtro, viu, rapaz? Sabe por quê? Porque é quem resolve todo o problema da piscicultura, é ele. E é esquecido, ninguém lembra dele. E é o coração do negócio, né? É o coração do negócio. É o tanque, todo mundo faz. Pessoal só lembra do tanque. Agora, quando chega no filtro... É o tamanho do peixe. É, com cinco meses eu terei... Mas, deixa eu dizer uma coisa aqui pra vocês. Nesse projeto de água que eu tenho aqui, nesses 14 tanques, eu tenho até dó. Tenho até dó de tantas pessoas que pra ter uma água mais ou menos... E ele não tem coragem de fazer o que eu faço. Não usar parâmpico nenhum, porque não precisa. Tá vendo aí? Ele não tem essa coragem. Nada, ele não tem essa coragem. Agora, pra cuidar desse filtro pra 14 tanques, ele tem que ter o mesmo tanto de água pros filtros. Agora eu vou lhe fazer... Agora, eu desafio você cuidar um pedaço de filtro desse aqui, ó. Até porque eu não preciso de muita água. Eu preciso de água só pras escovas. Tá vendo aí? Só pras escovas. Água pouquíssima. Nós temos aqui, se eu não me engano, 7 mil litros d'água. E tá cuidando de 5 tanques. Se for desse filtro aqui, precisava ter essa arruma d'água aí que vocês estão vendo aí e ainda não prestava. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Uma pergunta que eu tinha dúvida desde o começo, certo? E eu talvez eu tire agora. É uma pergunta até muito importante sobre esse projeto. Certo. Eu já assisti muitos vídeos de outras pessoas, tudinho. Vários, inúmeros vídeos. E eu vi que vários deles, não sendo esse mesmo projeto aqui, outro, diferente, eles usam muito tipo de remédio para o peixe. Pois, certo. Vários tipos de remédio, de... Como é que se chama? Para poder criar... Criar bactérias. Bactérias, essas coisas todas. Há necessidade aqui nesse projeto, no seu? Não. O meu projeto, eu costumo dizer que eu não crio peixe. E quem cria peixe, acontece muito esse problema que você está falando. Eu crio água e boto o peixe dentro. Então, é totalmente diferente. Então, primeiro, você tem que ter uma água boa. Se você tem uma água boa, como é que o peixe vai adoecer? É, porque... Por isso que eu achei... Isso é muito importante. Porque você tem um projeto. Você vê todo o tempo dando remédio. É bactérias, não sei o que. É tanta coisa que eles botam, né? Para criar... Criar bactérias, criar não sei o que. O peixe adoeceu. Aí eu fiquei assim, digo, rapaz, se esse projeto elimina tudo isso... Graças a Deus. Vocês podem observar, isso aqui é o olho vivo, né? Que vocês estão aqui. É. Mas, o segredo de tudo está aqui no filtro. E outra coisa, não precisa filtro com mais de mil, no máximo, mil e quinhentos litros d'água em cada compartimento. Mil e quinhentos é demais. Mil litros. Cobriu as escovas, eu só preciso que a água dos tanques passe por ela. A água dos tanques passou por ela é o suficiente. Eu vejo que as pessoas fazem tanque grande, fundo. Mesmo desse modelo, eu já vi alguns modelos desse copiado, que as pessoas querem inventar. Querem inventar. E eu acho que não deve inventar, deve fazer o correto. Aí afunda mais o filtro, enlarguece mais. Você está entendendo? E acha que isso é vantagem porque tem muita água. Se muita água fosse vantagem, está aí um filtro que devia estar resolvendo. E está eliminado isso aí, praticamente, né? Você está entendendo? Então, nós precisamos da água para cobrir as escovas e que essa água do sistema possa passar pelo menos em 24 horas, e que essa água seja passada toda pelo sistema, acabou o problema. Não tem problema. Eu quero uma bomba boa, que graças a Deus arrumei uma bomba. A outra era muito boa, mas essa é melhor. O senhor falou dessa bomba aí, eu olhei no vídeo, 18 mil litros, que tinha de 40, né? E essa aí que está jogando a mesma coisa? A mesma coisa. Agora eu lhe pergunto. Está jogando mais. Eu vou lhe perguntar uma coisa. Isso aí não sei se funciona também, né? Não sei se é o correto, mas a gente está aqui para perguntar. O que lhe faz? Não, manda fácil. Manda fácil de um CV. Ah, de um CV. Eu vou lhe fazer uma pergunta aqui, certo? Baseado nesse seu projeto, não alterando, mas sim tirando dúvidas. Sim. Aqui no Samp, né? É o Samp. Por exemplo, essa bomba, ela joga, retorna água para os tanques. Essa bomba, ela está mandando agora, nesse momento, vocês podem observar. Certo. Ela está mandando para os cinco tanques. Para os cinco tanques. Para os cinco tanques. Essa é a água que vem daqui, né? Ela está mandando para lá. Essa água acabou de ser tratada e ela está devolvendo para os tanques. Agora eu lhe pergunto uma coisa. Se, por exemplo, o meu projeto fosse o filtro maior de comprimento e eu pudesse colocar uma caixa d'água de uns dois metros de altura, teria como jogar dele para a caixa, a caixa jogar por gravidade ou não? Não. Não teria como fazer? Nós precisamos de uma pressão da bomba para poder expulsar essa água com mais força. Tanto é que nós levantamos até esse cavaleto aqui mais para cima e demos uma levantada, olha que ele está mais alto do que o nível da água. É. Mas se eu não tiver uma pressão da bomba, essa água vai sair muito devagar. Muito devagar, né? Então a bomba, eu ajudei a bomba a ganhar mais força através disso aqui, né? Através de ela estar mais alta. Ah, entendi. E empurrar a água já não diria gravidade, mas fica, ela gerou mais potência. E até, inclusive, também, ela chegando, ela chegando com um pouco de velocidade, ela cria oxigênio também, né? Já ajuda, né? Exatamente. Então, isso aqui foi tudo planejado. E agora, eu vou só encerrar esse vídeo, né, Amanda? Pessoal, eu vou encerrar esse vídeo com vocês aqui, todo mundo aqui na... da... 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 Muito bom. Para nós começar. Jojo, papete do bial, Jojo. Tu não deixa ter um bial. Olha lá, Jojo. Olá, né? Um bial desse, tu só na China, tu vai achar outro, Jojo. Aí o zé vem rasgado. Olha aí. Para cá, Xero. Então, já tirou um pouco das dúvidas dela aqui, mas tem muita coisa ainda. Tem muita coisa ainda. Mas o vídeo vai ficar muito longo, então nós vamos dar uma... vamos começar outra parte. Certo. Então, o menino já vai começar a alimentar os peixes e nós vamos encerrar esse vídeo aqui. Agradecendo a vocês todos por... Certo. Muito obrigado também pela atenção. Quero dizer ao pessoal que tem alguma dúvida, se quiser visitar o projeto, está aqui à disposição. Só que os dias que eu posso vir, qual é, Amanda? De terça a quinta-feira, pessoal. Nós estamos aqui no site, está à disposição. Nos outros dias a gente viaja, não pode. E assim você faz como... Isso. Com certeza. O Luiz Alberto, Maracassuné. É, pronto. Maranhão. E tira as dúvidas ao vivo e vem aqui. É. Pois é, pessoal. Pede também carinhosamente a todos vocês que não foram inscritos no canal. Se puder, se inscreva. Esse trabalho meu precisa ser mais fortalecido. Esse trabalho meu precisa chegar a mais pessoas que tenham certeza que precisam ter um projeto dessas para ir mais alimento para a mesa do pessoal. E quando vocês se inscrevem no canal e deixam o que, Amanda? Um like. E o que mais, Amanda? Dá o sininho. De que, Amanda? Se inscrever. Se inscrever. Olha aí. Se inscrever no canal. E quem quiser comprar o projeto e... Então é isso, pessoal. Então o vídeo de hoje é esse. Fica todos com Deus. Que Deus abençoe vocês todos. E no lado de todos vocês uma chuva de bênção mandada por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é, pessoal, o nosso Pai poderoso. Tchau, pessoal. Fica todos com Deus. Tchau. Tchau.